Maravilhoso, ó Jesus amado És tu meu rei, meu salvado A tua glória, os céus e a terra Celebram sem cessar, Senhor Belas florestas, verdejantes bosques Quanto esplendor nos vem mostrar Mais belo, ó Cristo, és tu que fazes O triste coração canta O sol glorioso e os milhões de estrelas Vão pelo espaço a refúgio Mais tu esplendes, ó Cristo amado Divina luz a difundir Belas as flores e os ditosos sonhos Da juventude em seu futuro Mais cedo passam E tão somente Tu permaneces, ó Senhor Toda beleza Que enche os céus e a terra É resplendor Da tua luz Nada, minha alma É mais querido Que tu, Senhor Meu Deus Jesus Quando acabasse No volver dos anos Da vida ao curso Para mim Com tua glória Hás de cobrir-me De resplendor Que não tem fim Se não tem fim Te27 Me Tem que ir Que não tem fim Te28 É que vem Te28 Te31 Te32 Te31 Te31 Te22 Te31 Te33 A CIDADE NO BRASIL